Bem pessoal, e parece que estamos na altura de festa. Aqui em Vila Franca é a altura da Feira do Outuro. É uma feira que supostamente já é, não sei se é milenar ou algo do estilo, mas é uma feira que de algum modo até dá numa própria Vila Franca, porque o facto de ser Vila Franca origina do facto de ser uma Feira Franca. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma feira onde não se cobravam impostos. Não sei se é o caso, a data, não sei se ainda é assim, mas de facto era mesmo isto que acontecia na altura e deriva daí boa parte do nome de Vila Franca de Xira. Estamos nessa altura do ano, onde há muitas barraquinhas de artesanato, muitas coisas interessantes para se comprar, muitas coisas, quase tudo de origem portuguesa, algumas coisas chinesas, verdade seja dita, mas muito impecável e vamos lá passar agora, para que vocês possam ver mais ou menos o que é que se passa. Pai, se forem da zona, venham comer uma bifanazinha, uma imperial, sabe sempre bem, ou então uns enchidozinhos. Há aqui muita coisa típica de várias zonas do nosso país. Portanto, pessoal, esperamos que há por vocês. Isto não é publicidade, não sou patrocinado, não trabalho na câmara só para conste, mas gosto das cenas que se passam nesta terra. Um grande abraço, pessoal, e até já! Bem, pessoal, estamos aqui a chegar à festa, como eu vos tinha dito, à Feira de Outubro de Vila Franca de Xira, e vou passar aqui para vocês verem, verem o que é que se anda aqui a passar. Alcunha o coxo, portanto, como vêem, muita animação, este dia já ia coxo e tudo. O meu primeiro comentário, vamos lá, vamos lá ver o que é que acontece aqui mais. Ah, aqui está. Dá para passar aqui um bom tempinho, a aproveitar. Trazerem os miúdos e as miúdas, para brincarem aí, tem muita coisa para brincar, muitos carrocês, muita festeirada, e provavelmente, esta hora, se calhar, vamos passar ainda, não em os touros. Provavelmente. Portanto, ainda vamos ver aí a largadazinha. E aí, Tchau, tchau. 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 Tchau.